A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não julgueis e não sereis julgados Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgar-lhes E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes Por que observas o cisco no olho do teu irmão E não prestas atenção a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita Tira a primeira trave do teu próprio olho E então enxergarás bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Meu irmão e minha irmã Uma pessoa me fez uma pergunta Mas se nós temos inteligência E vemos que o erro Está presente em uma palavra Ou em uma ação de uma outra pessoa Isso já é julgamento? Inteligência é feita para a gente discernir Você percebe onde está o erro Onde está o acerto Onde está o bem Onde está o mal Quando é que se torna esse julgamento negativo A que Jesus se refere Quando eu estabeleço uma condenação da pessoa Interiormente Eu saio do fato O erro cometido Para julgar e condenar a pessoa Tanto que nós muitas vezes nos surpreendemos Ao ver o quanto fomos limitados Ao analisar os atos das pessoas O como nós agimos inadequadamente Daqui A palavra de Deus hoje É proposta de uma reflexão De uma revisão De extrema seriedade Em nossa vida É a graça que nós queremos pedir A nosso Senhor Com toda a confiança No dia de hoje É a palavra de vida eterna É a graça que nós temos